Estou feliz com a presença de todos vocês, que me ajudaram muito. A presença do Predeiro e do Cupido também, que trabalhou muito aqui nessa casa. Eu agradeço todos vocês. Oi pessoal do canal, nós estamos nos despedindo! Nossa, que alegria! Mas é isso, pessoal, a nossa passagem por aqui pela família da casa de Liliane se encerra nesse exato momento. É claro que nós vamos retornar muito em breve, mas tudo que a gente tinha para fazer nesses dias que passamos foi executado por essa galera aqui. Pelo Malaquias, pelo Nonato e pelo Cupido. Beleza? Agora a gente vai entregar aqui alguns presentes para a família e gravar um vídeo de despedida para que possamos retornar aí para nossas casas com segurança, com tranquilidade. E a gente vai ficando com saudade aqui desse lugar. É ou não é? Sem certeza. Bom pessoal, primeiro agradecer a Deus, porque sem Deus não somos nada. Como diz meu amigo Nonato. Foi uma semana muito produtiva. A gente cumpriu algumas pendências, algumas atividades que a gente tinha para fazer aqui. No interior de abatetuba. E graças a Deus correu tudo bem. O Nonato e o Cupido executaram um excelente trabalho. Fizeram o que tinham de fazer. A gente também, eu e eles e eu, viemos e fizemos o que tínhamos de fazer. Trouxemos aí a vocês conteúdos para que possam assistir no canal. E a gente sai daqui muito feliz com a sensação e o sentimento de dever cumprido. Porque esse é o nosso trabalho. E a gente fica muito feliz. Muito bom. Parabenizar aqui a equipe. Nonato, Cupido, que trabalharam na obra. Se não fossem por eles, a família ainda não tinha mudado. Foi um trabalho árduo, necessário. Parabéns meninos de verdade. Parabéns também para o Malaquias, que ajuda na produção dos vídeos. Porque sem os vídeos, o trabalho nem existe. Então, cada um tem sua função. E se algum de nós deixa de executá-la, o trabalho em algum momento para. Obrigado, Nonato. Obrigado, Cupido. Tamo junto. Valeu, meu filho. Desde já eu quero agradecer a todos que receberam a gente aqui. Graças a Deus a gente foi bem recebido. E só gratidão, filho. Agora é só dar uma acelerada lá no término da nossa obra para a gente vir para realizar mais um sonho. Porque hoje nós somos realizadores de sonho. Uma família merecedora. Como todo mundo assiste os vídeos, vê a dificuldade da família. Então, a gente está aqui para isso. Eu creio que semana que entra, daqui para o dia 15, a gente já vai estar dando início na casa de mais uma família. E é só gratidão. Agradecer a Deus por tudo. E agradecer o pessoal da casa lá onde a gente fica. São pessoas... Mandar um abraço aí para o pessoal da Tia Luíde. A Tia Luíde. Para todo mundo, obrigado por todo o carinho, né? São pessoas... Gente finíssima. Pessoas que não deixam a desejar assim como a gente vem de outro lugar. São pessoas bem... Especiais, né? Especiais, pessoas de bom caráter, pessoas humildes também como a gente. E só... É uma sensação de dever cumprido, né? Ainda não está um dever bem cumprido porque a gente ainda não iniciou a obra, mas... Mas já estamos trabalhando, né? Eu creio que brevemente a gente vai estar aqui e vai dar início a mais uma realização de um sonho. E é só felicidade. Quero agradecer o carinho. Primeiramente, agradecer a Deus, cara. Porque Deus, Ele... Desde o nosso sopro de vida, é Ele que nos conduz. Cada passo a gente só consegue com a ajuda de Deus. Porque Deus, Ele... Deus, Ele é tudo na vida da gente. E também agradecer, cara. O carinho do Eliseu, do Malaquias, do seu Nonato. Por me tratarem assim como família. E também ter me convidado pra vir pra cá. Eu jamais imaginava que eu poderia vir aqui conhecer as famílias aí. Como a gente está conhecendo agora. E, cara, isso é um passo muito importante pra mim. Chegou... Fica arrupeado aqui, cara. Porque é muito lindo ver de perto como é que é o trabalho dessa galera. E ter acompanhado com vocês aqui desde da terça-feira, quando a gente saiu de casa. A gente sabe... Pra gente ver como é que é a correria. Pra gente poder estar trazendo material de qualidade pra você que nos assiste do outro lado. E também a gente está mostrando aqui que o nosso trabalho, o nosso esforço, ele não é em vão. É em prol de muitas famílias que necessitam. E a gente sabe, a partir do momento que a gente começa a acompanhar a família, a gente sabe a necessidade de cada um. E isso, cara, é lindo. A gente está trabalhando nesse processo pra melhorar a vida de muitas famílias. Mas assim como a minha vida já melhorou muito, a do seu Nonato também já deu uma melhorada a partir do trabalho do canal. E a gente fazer parte dessa equipe, cara. Pra mim é alegria demais. Eu amo. Eu amo fazer parte dessa família. Show de boa. Rapaz, o homem fez um discurso agora. Eu choro. Eu praticamente fiquei emocionado. Outra coisa também, parabenizar vocês dois pela belíssima atuação no vídeo do Gênio da Lâmpada Mágica. Cara, eu acho que já temos praticamente 5 mil comentários lá nesse vídeo. O pessoal gostou muito. E eu quero dizer pra galera que acompanha que o nosso trabalho é um trabalho extremamente sério e de muita responsabilidade. Mas nós somos seres humanos. De vez em quando a gente brinca, descontrai, faz alguma gracinha. Porque os nossos vídeos fazem todo mundo chorar. E de vez em quando a gente tem que fazer alguém sorrir também e se alegrar. Não é isso? Vamos nessa. Vamos aqui nos despedir da família nesse momento. A gente já fez um vídeo que foi pro ar. Onde mostramos o interior da moradia. A organização excelente. Hoje só vamos agora nos despedir desse pessoal. Que já estão deixando no nosso coração muita saudade. Bom dia. Bom dia. Tudo tranquilo com o senhor? Tudo tranquilo. Tranquilidade. Oi Liliane. Tudo bem? Bom dia especial pra você. Tudo de bom. Nós estamos aqui pra nos despedirmos de vocês. Já estamos retornando pra nossa cidade. Tá certo? E é claro que não poderíamos ir embora sem antes falar com todo mundo. Cumprimentá-los. Dar um até breve. E agradecer por tudo mesmo. Então, como eu estava falando. É hora de dar um até logo à família de vocês. Nós vamos voltar muito em breve. Mas esperamos muito ter contribuído aqui com este caso. Ter contribuído de certa forma pra trazer mais alegria. Juntamente com esse povão que acompanha o nosso trabalho. Algum de vocês quer dizer alguma coisa? Nesse momento eu estou com o Nonato. Com o Cupido. Venham cá, gente. Venham cá. Porque vocês fizeram parte aí. Nesse momento. O Cupido está até trazendo uma caixa gigante. Essa caixa aí é pra Liliane. A Liliane só ganhando presente. Bom demais, hein? Assim é bom. Cada uma viagem presente. Perfeito. O que a gente quer falar, a gente quer agradecer. Primeiramente, o Eliseu. Tamo junto. Já está se despedindo pra ir embora. A gente fica muito agradecido. Igualmente. Por todo o caso que ele está envolvendo. Se envolvendo com a gente. Misturado todos juntos. Eu quero agradecer ao Cupido também. Que faz parte dessa jornada. É um dos ajudantes de pedreiro. E o nosso pedreiro original também. Um bom dia. E uma boa viagem para o senhor. Que Deus acompanhe. E trague de volta. Em boa segurança. Temos também aqui o... Malaquias. Malaquias. Um dos soldados. Guerreiro. Que faz parte dessa guerra. Quantas famílias já tem, né? Na estrutura. Sustentado de pés. E até hoje está trabalhando. Junto com seu irmão. E eu espero em Deus que sempre continue. Que umas e outras e outras famílias. Eles colocam em uma estrutura certa. E também tem aquela... Uma bíblia que diz. Eu acompanho esse versículo. O senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso. Muito bom. O grandão lá de cima. Que faz também tudo isso. Por nós. Ele que nos dá força. Para acompanhar as famílias. E ele que nos proporciona. Oferecer uma mudança de vida. Igualmente está acontecendo aqui com vocês. Liliane, quando a gente chega, dá tristeza ou alegria? Alegria. E quando a gente vai embora? Triste. Por quê? Ele estando recebe muito presente, né? Mas é só pelo presente? Ou pela presença? Pela presença. Que maravilha. Olha, você tem alguma coisa a dizer para o pessoal, Liliane? Sim. Agradeço. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e o povo do canal. Estou feliz com a presença de todos vocês. Que me ajudaram muito. Estão ajudando. A presença do Pedro e do Cupido também, que trabalhou muito aqui nessa casa. Eu agradeço todos vocês. Muito obrigado. Eu agradeço vocês por tudo que vocês estão fazendo na minha família. E vamos fazer muito mais. Vamos ou não vamos, pessoal? Sim. Está aqui o pessoal. O pessoal do canal também que está acompanhando em casa. Está todo mundo torcendo. É uma até breve. Já, já a gente está de volta. Permaneça com essa fé inabalável. Com essa simplicidade. E com essa esperança que você sempre tem no coração. Eu quero te dizer que é um prazer imenso estar acompanhando a família de vocês. Eu me sinto muito bem aqui quando chego. Sou muito bem recebido. Para a gente é uma honra de coração. Vocês são maravilhosos. Aê! A salva de palmas. Você tem um... Quer falar alguma coisa? Eu quero dizer algo que falei, Liane. Liane, eu... Eu quero te dizer que quando Deus tem um projeto de vida na vida do ser humano, acontece dessa forma. Vê a distância. Analisa bem a distância que a gente vem. E eu não venho com mágoa. Isso aí eu tenho... Eu quero te dizer isso. Desde já. Eu venho com a felicidade no meu coração. Porque... Além de eu trabalhar no canal, eu assisti teus vídeos. Então eu me identifiquei muito pela tua necessidade, pelas crianças, né? Então eu quero me dispor aqui, que logo, logo a gente vai estar aqui e eu quero que tu durma e tranquila e tenha consciência que eu vou dar de mim o melhor para realizar o seu sonho. Eu e a minha equipe que vai construir, sempre eu falo que o meu trabalho é com amor e carinho. Não é porque é uma coisa doada, não. Eu me dedico o máximo de coração mesmo. Está aí Deus que está no céu, que sabe. O tamanho da minha humildade por pessoas que necessitam como você. É o que eu tenho a te dizer. É isso. Muito bom. Uma salva de palmas. Emocionante mesmo aí o relato do Nonato. E é isso, né? O trabalho é fantástico porque a gente trabalha com o coração aberto, a gente tem sentimento, a gente se emociona, a gente brinca, a gente chora, a gente tem momentos de felicidade também. E é um trabalho bastante humanizado. Obrigado pelas palavras do Nonato. A Liliane perguntou para a gente se pode cantar uma canção. Eu disse a ela que as câmeras estão apontadas nesse momento. Você tem toda oportunidade do mundo. Ela cantou recentemente, cantou e encantou o pessoal. Não sabia desse grande talento. E agora você, fique à vontade, pode entoar a sua canção, Liliane. Se você está sofrendo com tanta amargura, Jesus te olha com toda a ternura, dizendo, filho, não tem mais, estou aqui. Saiba que por sua causa eu fui crucificado, foi por você que sofri tão calado. Mas não abri minha boca para reclamar. Levando a cruz pelo caminho, fui sofrendo tão sozinho. O meu corpo foi furado, suportei os meus pecados. Sou afim de te salvar, sou teu Deus, sou a tua solução. Quando estás caída ao chão, saiba que eu estou contigo. Sou teu Deus e contemplo o teu sofrer, filho, tente me entender que sou Jesus, o teu amigo. Sou teu Deus, sou a tua solução. Quando estás caída ao chão, quando estás caída ao chão, saiba que eu estou contigo. Sou teu Deus e contemplo o teu sofrer, filho, tente me entender que sou Jesus, o teu amigo. Que sou Jesus, o teu amigo. Uma salva de palmas, gente. Que voz, hein? Que voz, que talento, que felicidade, que fé. E é assim que a gente quer ver a família de vocês. Sempre cantando, mesmo em momentos difíceis, a gente sabe que vocês nunca perderam a esperança. Tem um presente para entregar aqui nesse momento? Deixa eu ver quem foi que mandou esse presente. Tem um bilhete aqui, Cupido? Eu quero mandar um abraço todo especial para a nossa querida Gleide. Como é o nome dela? Gleide. Gleide. A Gleide já faz parte da família de vocês, não é? Ela mandou uma mensagem especial. Olha, eu espero que vocês gostem. Façam um bom uso. No YouTube tem muitas receitinhas. E a Luana pode pesquisar no celular. Ô Luana, vem cá participar também da abertura desse presente nesse momento. Cadê Luana? Cadê Luana? Cadê Luana? A Luana saiu. Vou dar um beijo. A Luana saiu? A Luana saiu? Mas tem aqui a Lígia. Fica aqui, Lígia. Do lado. A Lígia também saiu, né? A Lígia está aí? Vem cá, Lígia. Vem cá participar também. Olha, a Gleide, ela já mandou tanto presente para tanta família, que quando a gente fala Gleide, o pessoal já está todo mundo familiarizado. É maravilhoso, né? Ter pessoas com carinho tão grande. Ô Lígia, participa aqui do lado da Lígia para verificar o presente que a família de vocês ganha. Pode abrir, Liliane, por gentileza. Faça a abertura. O que é isso, cara? Agora eu estou curioso mesmo para saber o que... Ai, que maravilha! Gente, não acredito nisso, cara. Uma batedeira nova. E olha a cor da batedeira. Vermelha. Está tudo combinando. E olha a blusa dela. Vermelha também. É incrível mesmo. Faz a abertura. Você vai fazendo a abertura desse presente incrível. O pessoal que está em casa acompanhando, um beijo especial para você e para toda a sua família. Essa é a nossa despedida. O último vídeo por aqui que antecede a nossa viagem, nosso retorno para casa. Foi um prazer imenso passar todos esses dias aqui. Uma receptividade maravilhosa. Muito carinho. E muitas realizações. Vamos lá, vamos lá. Cuidado, cuidado. Isso. Mostra aí para o pessoal o seu presente novo. Isso. Isso aí é o motor, né? Pronto. É o motor. Aqui a gente tem a tigela. Aqui tem a base. Vamos tentar montar ela aqui para o pessoal poder ver melhor? Bora, bora, bora. Esses são os garfos, né? Olha, a montagem é assim. Liliane, você sabe fazer boa, não sabe? Não. Mas com ela aqui nós aprendemos. Nós vamos aprender. Foi o que a seguidora falou aí para a Luana pesquisar aí na internet, né? Ó, encaixa aqui, ó. Deixa eu ver se é assim. Deixa eu ver se eu vou acertar. É isso aí mesmo, cara. Tá vendo? E o garfo vai ficar exatamente aqui. Pronto. A gente vai colocar o garfo aqui. Olha, rapaz, eu estou aprendendo algumas coisas. Eu não sabia de nada. Depois que vim fazer parte do canal, ó. Então, aí a batedeira vai simplesmente bater a massa do bolo, acelerar. Já teve uma dessa, não? Não. Primeira vez. Pronto. Aqui a gente vai acelerar o processo das massas aí, tá bom? A Gleide está sugerindo para a Luana fazer uma pesquisa na internet, tá bom? Para ajudar vocês. São produtos novos, a gente sabe. Então, para o primeiro uso, tem um manualzinho também de instruções, você pode estar acessando direitinho. Tá bom? Então, eu quero saber se você gostou. Gostei. Muito ou pouco? Muito. Manda um beijo especial para a Gleide nesse momento. Gleide, muito obrigado pelo presente. Eu gostei, achei muito bonito. Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja. Muito obrigado. É isso, uma salva de palmas para a nossa querida seguidora. Que Deus possa multiplicar em dobro, né? Que Deus possa multiplicar em dobro esse presente que ela gastou, né? Que Deus dê em dobro para ela, dando principalmente a saúde. Que é o que a gente precisa muito é da saúde. Então, eu fico muito agradecido também por ela estar ajudando. Que ela possa fazer o bolo para dar para as crianças, né? Porque ela já tem feito o bolo aqui. É isso. Mas é batido manualmente, né? Agora tem a batedeira para facilitar o processo. Tem presente para vocês dois também. Esse aí que você está segurando. Deixa eu ver quem foi que mandou aqui. Olha, esse presente, cara, vem de um país bem próximo. Israel, bem distante. Tá certo? Lá de Israel, um abraço especial para a nossa querida Adma. E para todo mundo que nos acompanha em determinados países. Gente, o nosso trabalho tem um alcance muito grande. Você já foi lá? Eu acho que nem pensamento não dá para achar. É bem distante. Um beijo especial para a Adma. Aqui tem um presente para o Cupido e para o Nonato. Uma lembrança que ela manda para vocês em reconhecimento a tudo que vocês representam neste trabalho. Qual dos dois quer abrir? O mais velho aqui. Pronto. Vamos abrindo, vamos abrindo, vamos abrindo. Ó, tem um... tem bonés. Tem bonés. Tem o nome em cada boné, tem? Tem. Qual é o seu? Esse aqui é do Cupido. O que é o Cupido? Pronto. Perfeito. Coloca aí, vamos ver. Vai ficar lindo. Rapaz. Esses bonés aí eu acho que é mais para sair, né? Esse aqui é para eu me usar quando eu for tocar lá na cidade. Olha, muito bom. Em homenagem eu vou postar aqui. Olha aí, rapaz. A cabeça é grande, mas... O que é o instrumento que eu faço? Eu toco violão e arranho um pouquinho também o teclado. Mas eu toco também... Violão e teclado. Guitarra. Eu toco... O senhor toca algum instrumento, violão? Ah, eu dou mais nota aí no violão. Só o violão também. É, é muito bom. Muito bom mesmo. Eu quero desde já agradecer aqui o... Mas eu gosto mais é de campo. ...presente belíssimo da Agna, né? Que é de tão longe, mas eu creio que é de coração. E eu quero desejar para ela que Deus dê tudo de bom para ela. Saúde, paz, felicidade. E muito obrigado. Que Deus te proteja para sempre. É isso, muito bom. Obrigado, viu, rapaz? Amei. Amei o presente mesmo, de verdade. Gostei. Desde a primeira vez que a gente viu que o Nonato viu esse presente que ele viu lá, que tinha o nosso nome. Já ficou... Já ficou na ansiedade. Assiosa, né? Mas eu gostei muito. Que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Hoje e sempre, obrigado de coração. Mais um presente aqui. Obrigado a todos vocês aí pelo reconhecimento. E aqui a gente sabe que o que move a gente são pessoas assim como vocês, que fazem o nosso trabalho ficar mais lindo. Então, eu quero agradecer, cara. Obrigado, obrigado pelo presente. Obrigado a você que nos assiste. Obrigado à família Elizeu Silva TV, que vocês são top. Obrigado, viu? Tamo junto. De verdade, uma salva de palmas para a Adman. Ô, Liliane, pode passar. Pode guardar lá seu presente lá dentro. Isso, muito bom. Gente, estamos indo embora. Tchauzinho. Seu José Martins, foi um prazer imenso. Até logo. Tchau, Lídia. Tá certo? Acertei teu nome? Muito bom. Cadê a Luana? Chegou? A Luana chegou? Chegou. Deixa eu falar aqui com a Luana. Deixa eu falar agora com a Lígia. Lígia, tchau, viu? Tchau. Muito obrigado, tá? Por tudo. Você é linda demais. Tchau, Luana. Tchau. Já viu o presente que a tua mãe ganhou? Uma batedeira nova. Foi ou não foi, Liliane? Pra fazer bolo. Tchau, Josué. Tá faltando mais menino? Tá. Aonde? Aí, tem onde? A Jitita tá lá, né? Vem cá, Jitita. Vem, Bilu. Bilu? Ela tá de olho metido na televisão. Deixa ela, tá concentrada, deixa. Tá assistindo. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho, Liliane. Tudo de bom. Tchau, pessoal, todo mundo. E é isso. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.